Olá, pessoal! Estourou para mais uma demo E a demo dessa vez é On Your Tail É... É Flurry? Percebe-se E... Aham... É... Então... Ela... Resolveu viver perto da... Na Itália Eu acho que era uma detetive Borgo Marina Ah Mamma Lúcia, dona de Vila de Trattoria Eu vou falar com ela para saber o que aconteceu Falar com ela Mamma Lúcia, você não está dispostos de ver o que aconteceu Deve ter uma olhada Eu estou apertando o Apple Foto e foto Foto e foto Eu posso ouvir como eu quiser Ah... Gente, eu estava testando o negócio E agora eu estou a fim de testar de novo Um monte de lines Um monte de lines Qual a diferença? Pera, isso aqui... Aqui parece o melhor Eu estou vendo pela planta ali Jesus Cristo Aqui parece o que está acontecendo O que está acontecendo? Não está fazendo diferença? Vamos ver Vamos ver Hum... Vai refletir... Tá bom Ok, primo. O que é isso aqui, o que é isso aqui, bonitinho, olha, olha essa água, acho que é aqui que eu poderia fazer o teste, não, não mudou nada, mudou agora. Não sei, eu sou burro, o que é isso aqui, uma praia? Roubei, gostou desse. Olha, eu posso... Ah, tan 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 tan... Vamos lá, né? Não sei. Não sei. Não sei. Tardinho. Acertei bem onde deveria. Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Grandão, olha. Vamos lá com essa pessoa aqui. Olha que bonita. Tá bom. Quero falar com você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De jeito nenhum. Tentei virar 30 vezes. 7 milhões de vezes. Tem como correr? Acho que não tem, né? Vamos lá. Vamos lá, Sara. Tudo bem? Como é que vai? Como é que vai? Tema. Tema. Natural Science. Que legal. Mãe da Luminha e Mia. E mulher do Medeu. Eu não tenho dinheiro. Não tem como correr não, gente. Olha só. Fio, fio. Beleza. Eu não quero te conhecer. Ninguém sabe quanto que a velha houver. Cadê? Tadinha da velha. Ok. Então eu não posso vir para cá. Será que eu posso descer? Posso. Mano, tem um monte de lugar para ela pensar. Vocês viram, né? Quem é que mora aqui? O que é isso, gente? Vocês viram? Oh, meu deus. Tá dando... Tá dando glitch. Tá glitchando. Eu não consigo bater ali. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você vai? Foto e foto. Foto e foto. Ah, tinha que falar com o Pão. 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 Olá, Pão. Pão. Ah, tá. Um milhão de lira. Tá bom. Tá boa. Oi, tio. Tudo bem? Ah, não consigo falar com o tio por ali. Bom dia. Posso te ajudar? Oi. Tchau. 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 Hum... Vou te pedir pra ele te seguir... Fotografia... Olha... Como é que eu falo? Sim... Alguns dos habitantes vão te oferecer ajuda Durante suas aventuras, spoiler Fazendo enormes amigos, é importante Vá com eles, lembra? Frente-chick level Ok, então vem comigo Você tá me seguindo? Meu Deus, eu tô me seguindo, socorro Como é que você tá me seguindo? Vem aqui falar comigo O que é que você me diga? Quem é que mora aqui? Quem é que mora aqui? Não, que espírito? Quem é que mora aqui? Quem é que mora aqui? Me diga! Vamos descer então Tá dando o glitch, mano Será que foi os troços que eu botei aí? FFX, 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 FFX Eu quero falar sobre foto em foto Legal Legal Ah, que legal FFX, FFX FFX, FFX Ih, tem um otário aqui, quem é você aqui? Não! Fala com ela Garota tímica, muito legal, só não é o nome dela, olha o teu nome, uma garota tímica que eu conheci, tá, legal Tchau Marble Marble Oh Como é que faz ela? O que é que faz ela? O primeiro jogo do Corrião O primeiro jogo do Corrião Ah Mais um pouco aí não, senhor Oh, que isso rapaz, você foi muito bom Sai garoto, nojento Sai aí, garoto. Poxa. Meu Deus, você me passou. Ridículo. Você é natural, palhaço. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu Deus do céu, câmera. Você não me ajuda. Olha isso. Como é que ele não consegue fazer isso? Out of bounds. Muito bom. Out of bounds. Mais... Shhh. Awww. Ah. Hihihihi. Agora não dá para correr, é só mais onde ela vai. Eu... Bati aqui? Não, fui direto no Foto e Foto Delilah Cara, ridículo Tem um bebê falando ali, naquela porta ali Bom dia Ah, nossa, que horror Ah, que legal A capta de bambuco, a capta de bambuco, a trans-making shot Ah, que horror Agora a gente tá conversando, a gente checa o pulso dela pra saber se ainda tá batendo Minha senhora Realmente, nem todo mundo Meu Deus, eu não falei assim, desbloquei isso? Farid Que bonitinho Ah, eu vou te falar O... Esse jogo tem uns personagens muito interessantes Os vizinhos Eu tô voltando Que ela falou que pra ir pra mulher Tem que ir pra direcêis? Ih, pô Não, até tinha coisa ali escrita Não há nenhuma ligação entre ele e pepino Aqui, ó A mulher falou que era pra ir pra cá Era pra cá? Oi Esse é um gatinho Miau Um relógio Oh, Jesus, que susto Não Não é pra eu sentar Aqui, ó Uma malícia Eu posso Fazer um monte de coisa Nossa, mas esse jogo É bonito Meu Deus do céu Olha isso Olha quanta porta Isso é do personagem? Eu tô do personagem pra conversar? Orlando 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 Vamos lá Vamos falar com a mamá Lúcia Trattoria da mamá Lúcia Trattoria da mamá Lúcia Mamá Lúcia Mamá Lúcia Mamá Lúcia Hello, hello Mamá Lúcia Hey, hey Hey, hey 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 They are a little bit different. They must be caught in the base of the mais the better. They must be the better. So, they are a little bit more. oh! Think about how it can be, nada, só mexeu o que aconteceu? ok alguém bateu muito forte na porta dela então a mulher foi lá e foi brigar enquanto ela foi brigar o que? cronolens a combination of a clock aaaaaaah ela pode ver o passado então é assim que funciona o joguinho ou a spin a janela é é é que é é é é que é é é é Aham. Ah 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 Aham, ok Estou a ship in a bottle Então... Não, tá errado. Acho que é o contrário, tá vendo? Espera, espera, espera Esse aqui, sim E agora? Procuro onde é que está Ah, ele botou água dentro do negócio Não, não é? Não, não é? O que vai fazer? Não, eu não entendi. Não entendi, meu dragão. O que vai fazer? Uh-huh. Uh-huh. Ah, não faz sentido. Vamos testar. Ai. Ah, tá bom. É. Bom. Olha. Estilo de jogo que eu gosto, tá? Que é bonito, bem bonitinho assim. Tá dando uns glitch, mas acho que é da demo. E é de pensar. Eu adoro jogo, tem que parar, pensar e vai. Olha quantos personagens, gente. Uh-huh. Já quero. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.